Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Eu sou suspeito em falar nesse processo da cooperativa, porque eu sou fundador da cooperativa. Na verdade, a minha origem é lavoura e eu fui sócio fundador da cooperativa. E está aqui o ex-prefeito Tejada, que foi a pessoa que nós procuramos primeiro para ver de que maneira podia nos ajudar. Precisávamos de uma área. E aí é bom ficar esse histórico para o web, para o espectador saber dessa história, como é que aconteceu. Então, nós tive que achar um pedaço de terra bom. Ele disse, não, procure um pedaço de terra que eu compro para vocês, vou ceder isso para vocês, para vocês começarem a cooperativa. Nós convencemos o falecido Chemale, nosso amigo Chemale, saudoso Chemale, para adquirir aquela área ali do Chemale. Precisava de um módulo rural de três hectares. Foi um parto convencer o Chemale, conversei a esposa do Chemale, o filho, enfim, para nos vender, acabou vendendo. Então, hoje, a cooperativa está localizada ali. Eu me sinto grato por isso, por o ex-prefeito ter nos dado essa parte. E aí, depois, procuramos o deputado, então, o deputado Mendes Ribeiro, para o Mendes Ribeiro nos dar a emenda inicial para fazer a cooperativa. Ele conseguiu uma emenda de bancada, que depois a bancada gaúcha roeu a corda e ele manteve do próprio capital das emendas dele. E aí, garantiu o início da cooperativa. E agora, o Alceu, que também é MDB, não é do nosso partido, mas está complementando aquela parte que o Mendes lá atrás começou. E a cooperativa tem o outro apogeu. Por exemplo, agora, com esses dois equipamentos que o Alceu está nos dando, vai possibilitar a cooperativa ter o dobro de secagem, de capacidade de secagem que tinha antes. Então, aquele ali é produto. Daquele produtor que não tem condições de construir um silo, usa a cooperativa e ali ele tem o seu produto. A garantia dele é que ele colhe o seu arroz e está ali o arroz dentro, onde ele pode vender para quem ele quiser. Então, essa é a diferença de ter a secagem e a armazenagem num lugar, vamos dizer assim, próprio, da cooperativa, beneficiando os associados. Não sei se estava aqui a hora que ele estava comparando a BR-116 e a própria hidrovia, e depois, mais tarde, a ferrovia, como artérias que levam o grande coração, que é o Rio Grande do Sul, e hoje o coração do Mercosul. Nós passamos, como ele, na comparação dele, disse que nós éramos o garrão do Estado, e agora nós passamos a ser o coração do Estado, o coração do Mercosul, que é onde nós temos a maior produção. Com certeza, com o acordo da União Europeia, nós vamos mandar mais produtos para fora, lá ávidos por esses produtos. Então, o que vai acontecer conosco? Nós, com essa BR aqui, duplicada, possivelmente com o advento de uma hidrovia, depois a ferrovia, que já está em andamento, a Norte-Sul, nós vamos ter essas três artérias levando para o Mercosul, que é o bloco que vai exportar para a União Europeia. E já está o calado do nosso porto sendo aprofundado em dois metros, vai sair com carga completa, então nós temos realmente, nós vamos nos tornar o coração do Mercosul. Agora, eu continuo preocupado com a quantidade de emprego que a lavoura de arroz gera, e que o que ele nos diz preocupa, porque o avanço da lavoura da soja nos traz desemprego. Em 2015, nós tínhamos 47 mil carteiras assinadas dentro da lavoura de arroz. Hoje, já foi 20% disso. Então, isso me preocupa muito, porque vai cair aqui, no lombo dos prefeitos, vai vir para as cidades, o desemprego maior ainda. E eu sempre digo aqui, hoje em discutir ainda no Facebook, acho que foi um Rafael Fernandes, dizendo para o Rafael o seguinte, eu ainda continuo dizendo, o maior empregador do município continua sendo a lavoura de arroz. E nós temos que lutar para que isso se valorize, e que a gente continue gerando esse número de empregos aqui, e vários empregos indiretos fora da porteira. Foi verba, então, do deputado Alceu Moreira, esses 500 mil para o silo secador. Eu acho que também era uma necessidade muito grande para o nosso pequeno agricultor, e eu acho que nós temos que trabalhar para isso. A gente, como vereador, tem que trabalhar para a nossa população, para a nossa comunidade, e buscar as necessidades que o pessoal precisa. Isso aí vai alavancar a nossa cooperativa, que já apelhou bastante, iniciou, passa dificuldades, como qualquer sistema passa, mas a cooperativa conseguiu passar por essa dificuldade e vem crescendo agora. Com a expansão dos silos que ela já tem, nós já conseguimos melhorar, e agora temos dois silos. Inclusive, ganhamos um silo secador do deputado Alceu Moreira, que hoje está aqui nos recebendo, e uma promessa futura de um próximo silo específico para nós receber soja também. Porque hoje os produtores de arroz da cooperativa, que na época eram só produtores de arroz, 90% produz soja também. Então nós vamos ter mais essa ampliação futura daqui a um ano, dois, uns dois anos, nós já vamos ter como receber a soja. Isso engrandece e enriquece os associados, que é o meu objetivo como presidente da cooperativa. É a expansão da cooperativa para beneficiar os associados. Porque na maioria das vezes a cooperativa divide o lucro. Eu não divido o lucro, eu invisto o lucro. Então essa é a minha meta como presidente, que está perto de encerrar, mas acredito que os próximos que vão vir também vão continuar com esse trabalho. Falando em expansão, quantos cooperativados hoje participam? Hoje nós temos 32 cooperativados. Então isso já agrega e tem mais gente querendo entrar. Inclusive a gente não abriu mais o leque, em função do que o nosso espaço estava muito pequeno. Mas agora para o ano que vem nós vamos conseguir receber mais associados para também ser beneficiado com essas nossas melhorias. Porque a cooperativa agora, ela dobra a capacidade dela. Então vai haver um up muito grande. E agora com a sequência dos próximos silos que vão vir, nós vamos poder acomodar. Isso é o seguinte, o produtor entrega o produto para a cooperativa, ele é classificado dentro do justo valor, realmente com as quebras reais, e paga um percentual, e tem o direito de vender o produto dele para qual a indústria que ele quiser. Então é um descanso para o produtor e uma tranquilidade. Porque ele pode optar, quando tu larga dentro de uma indústria, a indústria baixa dois reais quando o teu produto está lá e não te paga. E quando tu tem o produto para ofertar, eles te pagam dois reais a mais. Então é isso que é a vantagem que a cooperativa tem. E é onde vai agregar e onde o produtor também vai poder alavancar uma renda melhor. Na cooperativa, há bastante tempo eu estive aqui, me falaram, na cooperativa de pequenos produtores, e eles precisavam fazer silos, silo secador, porque eles precisavam receber, hoje estão recebendo um volume de arroz em torno de 40 mil, e tem que receber 140 mil. Nós conseguimos primeiro 250, depois mais 250, 500 mil reais, e agora eles vão fazer, aplicar 500 mil na cooperativa, fazer dois silos grandes, tem mais uma outra emenda de outro parlamentar, que 250 também vai fazer o terceiro. Nós já estamos garantindo o recurso para o quarto, que é para receber soja. Então, uma pequena cooperativa, o que ela vai fazer? Se ela tiver com o produto armazenado dentro da cooperativa, ela bota o preço. Se ela tiver um engenho de terceiro, ela é mais vulnerável. Se ela seca o arroz, se ela seca 100 mil sacos, ela fica com 10 mil para ela. Ela gasta 5 na despesa e 5 na armazena e reinveste. Se ela seca 50 mil sacos de soja, ela fica com 5 mil sacos de soja. Da mesma forma, isso vai se transformar em investimento. Então, na verdade, pessoal, ali é um embrião de uma estrutura industrial que nós estamos fazendo ali. O quarto estágio, depois, é comprar um caminhão ou dois de transporte, para tirar o peso do transporte dos pequenos, que já paga até aí água, e pagando o transporte fica ruim. Então, ele vai pagar a secagem, e eu vou conseguir o caminhão para ele. E o quarto estágio é o beneficiamento. É conseguir beneficiar o casca ao arroz e vender com a marca dos cooperativados, que é o quarto estágio. Então, o que eu pedi para o Paulo? Faz um projeto ciclo completo, vai pedindo recursos para os parlamentares, não só para mim, e daqui a pouco tu vai estar com a cooperativa completamente estruturada com ciclo completo. Desde a assistência técnica e preparação do solo, até a venda no patrilho do supermercado, tudo da cooperativa. É um belo projeto e está andando. Com o acordo do Mercosul e a comunidade europeia, esta região, o Rio Grande do Sul, na verdade, deixou de ser o garrão do Brasil para ser o coração do Mercosul. Nós agora estamos no meio desse processo, bem no meio. Então, essa agorizada toda que está na volta, vocês, da idade de vocês, vocês vão participar de outro tempo, outro tempo. Nós vamos estar vendendo para a comunidade europeia, vendendo para o mundo inteiro. O Brasil vai ser um grande exportador. Este preconceito de controle com um país subdesenvolvido, corrupto, e só acabou. Vamos ser altamente competitivo, protagonista. Isto vai dar outra imagem, autoestima para as pessoas. Vão ter crescimento econômico daqui para frente. Vão gerar muitas oportunidades. Nunca mais seremos os mesmos, porque enquanto eu corri atrás de uma carteira assinada no emprego, vocês vão estar com o aplicativo na ponta dos dedos e não querem mais o patrão. As pessoas que estão fazendo de 18, 19 anos, já não querem mais o carro, os Uber. Então, os hábitos de costume mudam. Mas aqui nesta região, por exemplo, a cidade com Pelotas, Rio Grande, eles vão estar no centro econômico do Mercosul. Centro econômico. Grande parte das decisões passa por ali. Gente do Brasil inteiro vai vir morar naqueles apartamentos, em lugar com 20 metros, só quer uma cozinha e um quarto para dormir, porque ele faz negócio. Então, a dinâmica de construção do Mercosul é completamente diferente. E essa zona sul, antes de esquecida, vai certamente ser a artéria. Se nós somos o coração do Mercosul, a artéria que leva sangue para esse coração é a 116. É a hidrovia que passa aqui do lado de vocês. É a ferrovia que vai chegar. Quem dos outros municípios do Rio Grande do Sul tem três modais de transporte? Nenhum. Essa oportunidade vai estar na porta de vocês, vai acontecer. Então, aqui vai haver uma grande transformação. A conclusão da duplicação de 216 até Rio Grande, tem que terminar aquele gargalo de Rio Grande de 18 quilômetros para chegar no porto. O aprofundamento do calado do porto para carregar a carga completa vai gerar essa área aqui numa área de desenvolvimento gigantesco. A quantidade de veículo, o volume embarcado que vai passar por aqui e a quantidade de negócios que vão fazer. mesmo na produção agrícola, vão perguntar o seguinte. Antes, nós comprávamos 2 bilhões de 900 do Mercosul, da Argentina, Paraguai e Uruguai, e vendíamos 1 milhão e 300 para eles. 1 bilhão e 300. Bom, o que vai acontecer agora? Quando fizer o acordo com a Unidade Europeia, nós vamos vender para 750 milhões de pessoas com o maior poder aquisitivo do mundo. E o que eles querem comprar? Alimento. E o que eles querem vender para nós? Tecnologia. Então, eles vão fazer, na verdade, competição com grandes empresários de São Paulo, alguns daqui do Rio Grande do Sul, da indústria. Mas na agropecuária, nós vamos ter um ativo gigante para vender. Então, vai ser uma grande oportunidade para todos nós. E se alguém tem oportunidade, certamente não é o cara lá de Aratiba, que tem que transportar o frango dele de lá para cá. Vai ser o cara de Tapes, que está a menos de uma hora do porto. Tchau.